O meu amor é o fim, o meu amor, disse que era a flor, e eu não me lembro, mas não me lembro. O meu amor é o fim, o meu amor é o fim, o meu amor, disse que era a flor, e eu não me lembro, mas não me lembro. O meu amor é o fim, o meu amor, disse que era a flor, e eu não me lembro, mas 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 não me lembro, mas